Neste ano, a Agro Loreto vai ser realizada em um local próprio. O novo espaço para a realização do evento já está sendo organizado. A Agro Loreto acontece este ano, nos dias 7 e 8 de junho. A nossa equipe da TV Capital esteve acompanhando todo o andamento e os preparativos do local que vai sediar a feira agropecuária. E a gente fica satisfeito porque a gente vê a população gostando desse empreendimento que nós estamos organizando aqui na entrada da cidade. Vai valorizar a área, vai valorizar o município, a entrada da cidade. Colocamos aqui uma placa, um letreiro, eu amo Loreto. Isso aqui, quem vem aqui com certeza vai tirar foto e vai se identificar e vai provar que esteve em Loreto. Mais uma vez, reforçar o convite para toda a região virem as novidades. Vai ter aqui o Procon, vai ter aqui consultórios médicos para fazer exames preventivos. Vamos ter aqui auditório com várias palestras interessantes, instituições, empresas. Inclusive a Secretaria de Indústria e Comércio vai trazer 60 empresas do programa produzido no Maranhão de empresas genuinamente maranhenses para mostrar e valorizar o produto maranhense. E sem falar nos animais, a Associação dos Criadores do Estado do Maranhão já confirmaram a presença. Vem aqui, vem nos ajudar, vem nesse primeiro ano aqui que eles estão vindo, que já é o sexto ano da Loreto, mas nesse primeiro ano eles vêm aqui visitar para trazer informações para a gente levar informações também, porque a Agro Loreto está crescendo. E essa exposição, eles vêm aqui com o intuito também de nos ajudar, que eu fiz essa solicitação, para que no próximo ano a gente já traga mais atrações, como leilão e outros eventos maiores. Neste ano, a Agro Loreto vem com várias novidades. E a Agro Loreto está chegando no dia 7 e 8 de junho. Como você pode ver aqui, nós estamos estruturando o local, nós estamos investindo para fazer uma grande festa e com certeza vai ser uma grande festa. Na próxima semana já vai começar a chegar toda a estrutura, vindo de Palmas, de São Luís, de Balsas, para deixar esse local aqui adequado para receber os estandes e o público que vem aqui visitar. De manhã é a parte de informações, de conhecimento. A gente traz aqui, nós trazemos aqui bastante palestras, oficinas, cursos para as pessoas, os colégios, as universidades. O IFMA já confirmou presença, eu mesmo tive o prazer de ir lá e conversar com os coordenadores do IFMA e visitar todas as turmas que vão vir aqui ver uma vitrine que vai ter aqui, que foi em parceria com a FAP100, que tem os girassóis, crotalária, feijão, milho, com diversos cultivares para poder mostrar e trazer para os alunos, não só das escolas municipais, mas do estado e também dos institutos e universidades que vão estar aqui visitando. A AGED vai estar aqui com teatro de bonecos, vai ter palestras da agricultura familiar. Inclusive shows nos dias 7 e 8, para assim animar o público presente. Nós vamos ter várias atrações, vai ter bandas aqui toda hora divertindo e trazendo lazer para o público presente. Vamos ter banda a partir das 2 horas da tarde que vai estender até a madrugada, sem falar no boi no rolete e outras coisas mais. Então venha participar da Glororeto, que é uma festa que está crescendo e graças a Deus a população e a região tem nos ajudado para isso acontecer. A nossa equipe da TV Capital estará presente no evento e fará a cobertura completa da AgroLoreto 2019, que promete ser uma das maiores já realizadas na cidade.